Quando Maio 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 Meio Acontecer 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 Meia 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 Leve 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 Dança 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 Mosca 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 Porco Exercício 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 Norte 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 Quando Quando Meio 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 Acontecer Acontecer Meia Meia Leve 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 Dança 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 Mosca 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 dedo ponto ponto perto 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 gato 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 senhora 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 pleno 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 batata 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 certo 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 Teto Portão 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 Dedo Dedo Ponte Ponte Perto Perto Gato Gato Senhora Senhora Pleno Pleno Batata Batata Certo Certo Teto Teto Portão Portão Ampla 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 Fazenda 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 Mudança 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 Encontro 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 Cảy 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 com Obrigado 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 Sorriso 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 Vai 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 Cuca 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 Ampla Ampla Fazenda Fazenda Mudança Mudança Encontro Encontro Quem 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 Com Com Obrigado Obrigado Sorriso 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 Sul 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 Violinon 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 Corpo 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 Escalar 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 Sae 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 Garfo Mundo 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 Difícil 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 north SlPM Diál Teão 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 Sul Sul Violino Violino Corpo Corpo Escalar Escalar Sem Sem Passeio Passeio Garfo Garfo Mundo 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 Difícil Difícil Peão Peão Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Saia 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 Frio 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 Barato 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 Gis 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 Enviar 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 Ombro 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 Pesado 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 Exporte Exporte Esporte Esporte Bestown 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 Lidar com Lidar com Saia Saia Frio Frio Barato Barato Giz Giz Enviar Enviar Ombro Ombro Pesado Pesado Esporte 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 Bastão Bastão Tigre 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 Ponte 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 Arroz Erros 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 Por 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 Fresco 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 Leva 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 Oro 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 Café Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã Tir 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 Errave 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 Tigre 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 Ponte 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 Erros Erros Por Por Fresco Fresco Leva Leva Ouro Ouro Café da manhã Café da manhã Ter Ter Errado Errado Gostar 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 Dez 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 Morango 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 Famoso 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 Início 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 Deus 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 Pergunte 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 De volta De volta De volta De volta Exemplo 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 Par 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 Gostar Gostar Deve Deve Morango Morango Famoso 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 Início 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 Deus Deus Pergunte 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 Par Longum 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 Ocultar 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 Trazer 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 Leste 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 Copo 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 Sonh 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 Negrao 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 Colega Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Festa 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 Darrafa 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 Longum 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 Ocultar Ocultar Trazer Trazer Leste 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 Copo 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 Sonho 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 Negrao 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Festa 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 Darrafa Darrafa Sombrio 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 Nariz 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 Casar 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 Bicicleta 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 Senhor 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 Corre 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 Esvaziar 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 forte primo 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 idiota 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 sombrio sombrio nariz nariz casar bicicleta bicicleta senhor senhor corre corre esvaziar 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 forte forte primo primo idiota idiota construir 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 mulheres 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 campo 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 borda 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 Fim 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 Nunca 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 Estranho 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 Livre 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 Profundo 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 Asa 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 Construir 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 Mulher Mulher Campo 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 Borda Borda Fim Fim Nunca 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 Estranho 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 Livre Livre Profundo 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 Asa 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 Eno Ano 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 Entre 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Cor 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 Serviço 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 Bola 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 Segue 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 Restaurante 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 Mangueira 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 Ano Ano Entre Jardins Lógico Jardins Lógico Em Linha Rita Em Linha Rita Cor Cor Serviço Serviço Bola Bola Segue 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 Mangueira Mangueira Mate 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 Através 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 Prazer 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 Tempo 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 Cinzento 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 Teste 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 Alto 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 Acima 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 Guás 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 Conversa 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 Mate Mate Através 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 Prazer Prazer Templo Templo Cinzento 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 Teste 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 Alto Alto Deixo Acima 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 Guás Acima Gás Conversa Conversa Cabelo 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 Lançar 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Metamon 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 Caixa 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 Vela 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 Lembrar 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 Trabalho 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 Pão 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 Passar 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 Cabelo Cabelo Lançar Lançar Duas vezes Duas vezes Metro Metro Caixa Caixa Vela Vela Lembrar Lembrar Trabalho Trabalho Pão Pão Passar 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 Pássaro 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 Temporada 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 Semana 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 Relógio 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 Sempre 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 Cozinha 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 Responda 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 Milhão 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 Luva 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 Conced 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 Pássaro Pássaro Temporada Temporada Semana Semana Relógio Relógio Sempre Sempre Cozinha Cozinha Responda 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 Conced Outono 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 Encontrar 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 Morto 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 A régua A régua A régua A régua A régua Barco 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 Osso 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 Veado Veya 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 Bem-vinda 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 Pé 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 Bilhete 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 Outono Outono Encontrar Encontrar Morto Morto Régua Régua Barco Barco Osso Osso Veado Veado Bem-vinda 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 Pé Pé Bilhete 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 Pausa 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Vídeo 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 Vídeo. Sal. 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 Até. 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 Volta. 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 Manhã. 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 Quadrado. 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 Casaco. 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 Oeste. 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 Pausa. Pausa. Esta noite. Esta noite. Vídeo. 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 Mano. Es Yeshua. vaisuído. Oeste. Oeste. Vídeo. 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 Oeste. Oeste. Casaco Casaco Oeste Oeste Verde 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 Questão 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 Vegetal 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 Briante 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 Círculum 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 Sobre Filha 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 Gentil Gentil Mar 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 Manter 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 Verde 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 Questão Questão Vegetal 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 needy Access Canter Sobre, sobre, filha, filha, gentil, gentil, mar, mar, manter, 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 viagem, 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 prática, 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 urália, 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 excitar, 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 facto, 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 enfermeira, 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 carne, 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 fora, 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 rosa, 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 álbum, 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 viagem, viagem, prática, 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 urália, 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 excitar, excitar, fãs, 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 fãs Fora Rosa Rosa Álbum Álbum Acampamento 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 Faz 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 Div 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 Rocha 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 Coisa 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 Como Notícia 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 Clube 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 Boa 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 Cobertura 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 Acampamento Acampamento Faz 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 Devo 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 Rocha Rocha Coisa Coisa Co 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 Notícia Notícia Clube 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 Boa 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 Cobertura 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 Coer Talede Cobertura Coet 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 Ensinar Ensinar Curso 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 Ocupado 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 Diário 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 Quer 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 Mentira 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 Venha 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 Fumaça 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 Repetir 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 Forma Forma Ensinar 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 Curso Curso Ocupado Ocupo Diário 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 Quer Quer Mentira 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 Venha Venha A fumaça A fumaça Repetir Repetir Velho 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 Chegás 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 Nuvem 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 Juntos 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 Sultrar 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 Selva 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 Supermercado Supermercado Auto 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 Naquela 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 Queijo 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 Velho Velho Chegar Chegar Nuvem Nuvem Juntos Juntos Sultrar Sultrar Selva Selva Supermercado Supermercado Alto Alto Naquela Naquela Queijo Queijo Patim 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 Folha 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 Saia 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 V V V D Retorna 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 Concertar 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 Novo 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 Guarda-chuva 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 Que Lento 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 Patim Patim Folha Folha Ceia Ceia D D D Retorna Retorna Consertar Consertar Novo Novo Guarda-chuva Guarda-chuva Que 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 Lento 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 Rapidez 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 Aldaia Aldeia 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 Aprender 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 Tambor 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 Carta 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 Era 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 Mãe 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 Poucos 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 Escrever 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 Toque 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 Rapidez Rapidez Aldeia Aldeia Aprender Aprender Tambor Tambor Carta Carta Era Era Mãe Mãe Poucos Poucos Escrever Escrever Toque Toque Vapor 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 Mãe 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 Nota Pronto 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 Filho 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 Fora 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 Tio Filho 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 sopa 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 por sorte por sorte por sorte por sorte vapor mas mas nota nota pronto pronto filho filho fora fora tio tio livro livro sopa sopa por sorte por sorte escola 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 madeira madeira louco 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 Cheveiro. Cheveiro. Do que? Do que? Do que? Do que? Antes. 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 Peça. 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 Nome. 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 Ovo. 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 Escola. Escola. Madeira. Madeira. Loco Loco Cheveiro Cheveiro Do que? Do que? Antes Antes Peça Peça Nome Nome Houve um Houve um Presente Presente Último 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 Vender 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 Conhecer 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 Rio 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 Tornar-se 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 Luta Luta Crescer 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 Coração 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 Gosto 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 Presta 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 Último Último Vender Vender Conhecer Conhecer Rio 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 Tornar-se Tornar-se Luta 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 Crescer 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 pressa pressa tubo 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 sino 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 banco 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 arco 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 preto 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 deixei 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 buraco 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 desperdício 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 rosa rosa Rosa. Rosa. Meu. 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 Tubo. Tubo. Sino. Sino. Banco. Banco. Arco-iris. Arco-iris. Preto. Preto. Deixei. Deixei. Buraco. Buraco. Desperdício. Desperdício. Rosa. Rosa. Mil. Mil. Grupo. 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 Mau. 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 Veja. 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 Período de férias. Período de férias. Período de férias. Período de férias. Machucar. 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 Galinha. 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 Reed 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 San 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 Chá Fita 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 Palavra 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 Grupo Grupo Mau Mau Veja 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Machucar Machucar Galinha Galinha Rir Rir Chá 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 Fita 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 Palavra Palavra Dicionário 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 Seco Boca 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 Vejo 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 Boço 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 Mês 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 Gelo 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Depois de Depois de Maio 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 Boca 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 Vejo 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 Boço 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 Mês 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 Gelo 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 Depois de Depois de Então 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 Maio 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 Equipe 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 Suave 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 Sujo 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 Cruz 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 Empurrar 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 Vacho 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 Rompas Rompas Desculpa 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 Creme 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 Equipe 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 Suave 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 Sujo Sujo Cruz 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 Empurrar 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 Vacho 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 Rompas Rompas Desculpa 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 Creme 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 Tipu 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 Tampan 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 Cesta 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 Tia 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 Cadeira 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 Canto 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Quieto 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 Out 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 Ótimo Ótimo Tipo Tipo Tampa Tampa Cesta Cesta Tia Tia Cadeira Cadeira Canto Canto Em breve Em breve Quieto Quieto Grosso Grosso Ótimo Ótimo Golpe 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 Avião 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 Feliz 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 Tarde 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 Estude 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Do 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 Macaco 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 Sim 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 Placa 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 Golpe Golpe Avião Avião Feliz 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 Tarde Tarde Estude 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 Por aí Por aí Do Do Macaco Macaco Sim Sim Placa Placa Pópto 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 Experimentares 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 I I I I Pequeno 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 Lavo 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 Folha 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 Tres 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 Olá, 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 olá. Criança, criança, criança. Criança, joelho, 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 joelho. Pobre, pobre. Experimentar Experimentar E E Pequeno Pequeno Lavo Folha Folha Cansado Cansado Olá Olá Criança Criança Joelho Joelho Porquê 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 Costumeiro 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 Bandeira 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 Apartamento 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 Tiro 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 Gordura 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 Teroto 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 Cabeça 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Despertar 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 Porquê? Porquê? Costumeiro Costumeiro Bandeira Bandeira Apartamento Apartamento Tiro Tiro Gordura Gordura Teroto 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 Cabeça Cabeça O suficiente O suficiente O suficiente Despertar 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 Étreg万 Teo Tiro Tatro Tiro Cabeça 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 Rápido Rápido Dólar 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 Greve 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 Árvora 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 Água 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 Estrela 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 Pera 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 Atrás 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 Alguns Alguns Comida Comida Rápido 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 Dólar Dólar Greve Árvore Árvore Água Água Estrela Pera Pera Atrás Atrás Chave 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 Ovelha 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 Hoje 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 Puxar 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 Cozinhar 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 Gravata 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 Quente 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 Seguro 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 Parque 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 Riku 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 Ovelha Ovelha Hoje Hoje Puxar 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 Cozinhar 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 Gravata 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 Parque Rico Cidade 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 Motor 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 Tempo 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 Pato 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 Laranja 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 Pessoas 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 Sala 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 Acertar 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 Dirigir 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 Qual 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 Cidade 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 Motor Motor Tempo Tempo Pato 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 Laranja 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 Pessoas 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 Sala 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 Acertar 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 Dirigir 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 Qual Qual O O O O O O O O O Cidade 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 Lugar 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 Menina 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 Vaca 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 Paz 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 Virar 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 Perderse 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 Terminar 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 Exposição 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 O O Cidade 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 Legal 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 Menina Menina Vaca 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 Preders Terminar Terminar Exposição Exposição Metade 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 Espalho 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 Dente Vente 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 Usar 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 Escolher 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 Pai 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 Mueva 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 Lábio 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 Capitão 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 Metade Espelho Espelho Dente Dente Fogo Fogo Usar Usar Escolher Escolher Pai Pai Moeda Moeda Lábio Lábio Capitão Capitão Frequentemente 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 Lago 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 Escritório 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 Fechar-se Fechar 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 Aréia 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 Aeroporto 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 Óleo 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 Cofam 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 Verão 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 Juntes 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 Frequentemente 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 Lago Lago Escritório Escritório Fechar 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 Areia Areia Aeroporto 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 Óleo 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 junte-se junte-se classe 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 novamente 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 conduzir 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 vestem 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 ilha 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 saiyr 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 Escova Caminhar 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 Classe Classe Novamente Novamente Conduzir Conduzir Vê-se tem Vê-se tem Ilha Ilha Recioso Recioso Sair Sair Só Só Escova Escova Caminhar Caminhar Ganhar 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 Vestido 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 Eles 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 A Rua A Rua A Rua Rua Avô 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 Dizer Dizer Maravilha 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 Ódio 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 Médicum 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 Topo 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 Ganhar Ganhar Vestido Vestido Eles Eles A Rua A Rua Avô Avô Dizer Dizer Maravilha Maravilha Ódio Ódio Médicum 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 Topo Topo Númer 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 Contar 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 nadar 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 como 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 faço 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 terra 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 descansar 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 jardim 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 cão 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 calendário 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 número número contar contar nadar 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 como 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 faço 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 terra 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 descansar 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 jardim jardim cão 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 calendário 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 amor 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 amiga 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 Centro 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 Computador 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 Ela 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 Página 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 Colina 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 A A A A Tamanho 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 Lua 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 Amor Amor Amiga Amiga Centro Centro Computador Computador Ela Ela Página Página Colina Colina A A Tamanho Tamanho Lua 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 Desenhar Surpresa 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 Visita 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 Somente 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 Caso 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 Música 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 Fogão 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 Loja 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 Rainha 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 Paz 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 Desenhar Desenhar Surpresa Surpresa Visita Visita Somente Somente Caso Caso Música Música Fogão Fogão Loja Loja Rainha Rainha Paz 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 Lugas 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 Também 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 Apreciar 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 Pegar Largo 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 Prata 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 Molhado 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 Vidro 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 Vambida Dumbida 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 Lugar Também Também Apreciar Apreciar Triste Triste Pagar Pagar Largo Largo Prata Prata Molhado Molhado Vidro Vidro Bebida Bebida Lindo 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Igreja 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 Amarelo 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 Neve 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 Prato 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 Falar 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 Mão 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 Lindo 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Igreja 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 Amarelo 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 Neve 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 Prato 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 Introduzir 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 Falar 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 Botão 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 Mão 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 Coneçar Começar 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 Onze 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 Fique 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 Muitos 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 Mover 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 Pescoço 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 Abrir 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 Pulvisão 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 Eu vou. Flor. 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 Começar. Começar. Onde? Onze. Fique. Fique. Muitos. Muitos. Mover. Mover. Pescoço. Pescoço. Abrir. Abrir. Televisão. Televisão. Eu vou. Eu vou. Flor. Flor. Caminhão. 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 Chuva. 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 Leite. 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 Excelente. 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 História. 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 Trem. 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 Pugaço. 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 Mesa. 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 Amanhã. 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 Caminhão Caminhão Chuva Chuva Leite Excelente Excelente História História Trem Trem Pogás Pogás Mesa Mesa Amanhã Amanhã Homem Homem Pinho 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 Cheio Cheio Aqui 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 Pão 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 Pesso Ves Ver 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 Olho 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 Balão 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 Seu 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 Ouvir 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 Pinho Pinho Cheio Cheio Aqui Aqui Futebol Futebol Pais Pais Ver Ver Olho Olho Balão Balão Seu 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 Ouvir Ouvir Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Em 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 Ainda 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 Qualquer 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 Caminhava 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 Sentar 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 Finum 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 Conhecer. Pepeal. 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 Ao longo. Ao longo. Em. Em. Ainda. Ainda. Qualquer. Qualquer. Colher. Colher. Caminhava. Caminhava. Sentar. Sentar. Fino. Fino. Conhecer. Conhecer. Pepeal. Pepeal. Vermelho. 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 Pensar. 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 Fruta. 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 Almoço. 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 Anel. 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 Anel Doce 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 De praia De praia De praia De praia País 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 Espaço 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 Chantar 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 Vermelho Vermelho Pensar Pensar Fruta Fruta Almoço Almoço Anel Anel Doce 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 De praia Praia De praia País País Espaço 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 Chantar Chantar Caminho 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 Problema 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 Minuto 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 Esperança 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 Hora 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 Bravo Porquê? 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 Aluna 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 Tulfone 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 Justo 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 Caminho Caminho Problema 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 Minuto 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 Esperança 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 Hora 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 Aluna. Aluna. Telefone. Telefone. Justo. Justo. Ic. 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 Matvon. 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 Taxi. 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 De outros. De outros. De outros. De outros. Velozes. 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 Branco. 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 Para. 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 Linha. 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 Il. 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 Perna. 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 IC. IC. Metrô. Metrô. Táxi Táxi De outros De outros Velozes Velozes Branco Branco Para Para Linha Linha Ele Ele Perna Perna Interruptor 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 Compreendo 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 Vá 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 Lá 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 Importam 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 Açúcar 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 Ar 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 Genela 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Fium 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 Interruptor Interruptor Compreendo Compreendo Vã Vã Lá Lá Importam Importam Açúcar Açúcar Ar 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 Genela 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 Muito de Muito de Fi Fium Fium Camisa 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 Tigela Tijela 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 Baneca 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 Pintura 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 Perdão 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 Bonita 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 Fácil 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 Ontem 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 Lição 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 Doente 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 Camisa Camisa dropped Tijela C similarly Tijela C Tijela 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 Perdão Bonita Bonita Fácil Fácil Ontem Ontem Lição Lição Doente Doente Tocar 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 Frente 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 Endereço 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 Cavalo 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 Polícia Polícia Cortina 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 Suco 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 Saltar 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 Dinheiro 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 Tocar Tocar Frente Frente Endereço Endereço Cavalo Cavalo Cama 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 Polícia Polícia Cortina Cortina Suco 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 Saltar 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 Dinheiro Dinheiro Ponte Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Plantar Plantar Tulipa 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 Medes 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 Biblioteca 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 Piscina 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 Assento 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 Discar 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 Clima 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 Comprar 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 Ponto a pé Ponto a pé Plantar Plantar Tulipa Tulipa Uma vez Uma vez Biblioteca Biblioteca Piscina Piscina Assento Assento Discar Discar Clima Clima Comprar Comprar Urama 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 Piloto 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 Trabalhos Trabalhos Bolo 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 Vem 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 I Cedo I Cedo Cedo Lago I I I Lo Mercado Mercado Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Aguarde Aguarde-se 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Grama Grama Piloto Piloto Trabalhos Trabalhos Bolo 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 Vem 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 Cedo 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 Mercado 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 Ao lado Ao lado Ao lado Aguarde 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Refeição 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 Pegue 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 Azul 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 Que fez Que fez Que fez Que fez Março 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 Todos 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 Estúpido 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 Estação 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 Irmão Irmão Gritar 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 Refeição 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 Café Março Março Todos Todos Estúpido Estúpido Estação Estação Irmão Irmão Gritar Gritar Faca 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 Frango 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 Cenário 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 Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Manteiga 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 mandar 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 baixa 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 suéter 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 lápis 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 deslizar 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 faca faca frango frango cenário cenário lugar colocar lugar colocar manteiga manteiga mandar 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 baixa baixa suéter suéter lápis 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 deslizar 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 vento 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 banulho 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 contagem 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 comer esquerda 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 viver 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 estar 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 jogos 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 Família 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 Vento Vento Banulho 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 Contagem Contagem Copia de Copia de Copia de Comer Comer Esquerda 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 Viver 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 Estar Estar Jogos 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 Assim Esperar 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 Cheiro 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 Próximo 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 Alta 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 Inverno 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 Batida 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 Eu 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 Vista 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 Montanha 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 Assim Assim Esperar. Esperar. Cheiro. Cheiro. Próximo. Próximo. Alta. Inverno. Inverno. Batida. Batida. Eu. Eu. Vista. Vista. Montanha. Montanha. Casa. 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 Cava. 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 Missin. 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 Urs. 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 Irmã. 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 Friado. 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 Grande. 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 Lir. 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 Banco. 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 Aniversário. 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 Casa. Casa Cava Cava Meçã Meçã Urso Urso Irmã Irmã Friado Friado Grande Grande Ler Ler Banco Banco Aniversário Aniversário Você 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 Vista Corredor 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 Tênis 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 Estrada 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 Precisar 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 Paredes 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 Ponte 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 Frega 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 Gastar 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 Você Você Vista Vista Corredor Corredor Tênis Tênis Estrada Estrada Precisar Precisar Parede Parede Ponto Ponto Afregate Afregate Gastar Gastar Navio 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 Porta 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 Quiloroso 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 Ônibus 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 Fraco 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 Preencher 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 Dia 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 Curtar 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 Brinquedo 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 Morrer Navio Navio Porta Porta Caloroso Caloroso Ónibus Ónibus Fraco Fraco Preencher Preencher Dia Cortar Cortar Brinquedo Brinquedo Morrer Morrer Transportar 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 Não 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 Sentir 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 Chapéu 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 Mesmo 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 Debaixo 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Dar 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 Perigoso 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 Lavar 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 Transportar Transportar Não Não Sentir Sentir Chapéu Chapéu Mesmo Mesmo Debaixo Debaixo Fazer compras Fazer compras Dar 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 Perigoso Perigoso Lavar Lavar Cibonet 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 Guerra 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 Diversão 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 Tinta 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 Cofinho 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 Queimar 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 Chão 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 Dormir 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 Son 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 Cibonete 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 Guerra Guerra Diversão 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 Tinta 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 Cofinho 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 Queimar 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 Gis de Cera Gis de Cera Gis de Cera Chão 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 Dormir 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 Som 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 Esqueço 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 Cantar 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 Cacete 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 Cassete Cuidado 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 Pedra 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 Violão 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 Agora 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 Longe 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 Nós 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 Limitar 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 Esqueço Esqueço Cantar Cantar Cassete Cassete Cuidado Cuidado Pedra Pedra Violão Violão Agora Agora Longe 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 Nós Nós Limitar Limitar Choro 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 Jovem 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 Rei 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 Bebe 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 Noiz 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 Noite Primavera 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 Abaixo 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 Apagador 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 Sapato 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 Dom 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 Choro Choro Jovem Jovem Rei Rei Bebê 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 Noite Noite Primavera Primavera Abaixo Abaixo Apagador Apagador Sapato Sapato Do 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 Do